A postinha na tela Aposta valendo Eu vou te mover pra algum lugar Salve Dido Tá tendo algum evento? Tá tendo temporais e tá rolando sorteio Pra galera Quem chegou agora e quiser participar também Exclamação Dali Pra participar do sorteio de uma mascote Chiraja Fiel E aí Betão, tô bem E aí Betão, como é que tá? Bom? Ah, olha quem é Hum? Onde é o Ferraio? Hum, que bom aprender Eu não vou colocar tanta resistência Eu tenho que ter com mais dano Jogão O PVP do jogo O Cacileira Ele também acontece de maneira Inter-servidor Então a gente joga contra pessoas do mundo inteiro Mesmo jogando no servidor O PT-BR E o jogo também tem um cenário competitivo Muito legal Inclusive a gente vai ter a final Da liga Domingo agora A partir das 13 horas Vai ser bem top Final de ano Tem evento Campeonato Com final presencial Enfim Tá bem legal de verdade Deu na cara do Tibão Ah, mas o Tibia Não precisa dessas paradas também O jogo tá aí já Pô Quantos anos tem o Tibia? Uns 30 quase já, né? E quando foi lançado o Tibia? 90 90 e pouca coisa Eu tenho um amigo que joga muito Tibia Ele fazia parte da Não sei se você conhece Não sei se você conhece Daquela comunidade de Tibia Ele Ele era um dos membros do Tibia Não sei que pack tá os caras ainda Se eles pararam Se eles ainda tão Criando conteúdo e tal Mas Um amigo meu faz parte Confusas, Vic? Sim Sim Quando o Sky falou com você Amanhã? Uhum Uhum Você vai? Vou Então vamos Então iremos Iremos Tibia de 97, mano Olha isso Quando eu nasci Só que não, né Meu amigo Quando eu conheci Dofus Um mês depois A Ankama sumiu no lugar Da Level Up É que tipo O Dofus na verdade Ele sempre foi da Ankama Tá ligado? Mas é A Ankama sumiu no lugar Da Level Up Porque tipo A diferença é que A Level Up gerenciava Aqui no Brasil Mas era só isso Eu joguei Tibia Sabia, Bruno? Acho que não Faz tempo Tipo, recente Mas faz tempo Tempão Eu Ficava matando rato Pro meu primo Mais velho Da hora Eu era um molecão Adeus para o tu É, faz tempo Evento é sempre legal Né, caseleira Tem muita coisa no Tibia Mesmo que seja online Porque no Dofus tem muita Tipo, tem um cronograma Assim, sai sempre coisa É bem top O ano inteiro tem evento Tibia é igual ao Dofus Pelo fato das pessoas Antigas nunca mais Pararem de jogar Um jogo Nostalgia Onde você joga A sua vida inteira É isso, mano É bem Seleto Mas é bem Ele sempre ruxa Mas faz sentido Tudo bem Bah, mas eu Tomei Double XP E só O Dofus tem muita coisa Dentro do jogo Tem vários eventos sazonais Por exemplo Agora a gente estava Nas férias de julho Junho aí, né Férias escolares Tem evento Tem uma ilha Que chama Ilha de Vulcânia Baseada em Jurassic Park É bem legal Dá pra Dá pra abrir Semana que vem, inclusive Seca vai subir aqui E deixar ele em gravidade Vai não Não tem alcance Criação de conteúdo permanente O Dofus também De 3 em 3 meses Tem atualização nova Balancia a classe E sai conteúdo Como missão Dungeon Tudo que Relacionado ao jogo Item, né Todas essas coisas Ah, deixa eu pensar O que eu vou fazer O jogão está sem escudo Sem, né Sem Oh, louco É o Tricas Beleza, então Achei ousadíssimo Tô assistindo muito o Ardly Que não posso ver o Ennick Que quero acabar com ele Vai matar Meu Tofusica Talvez É só que ele tem Pra fazer Exatamente Mas eu acho que eu não mato Ele, tô com 9 AP só Não, tô certeza que não Deixa ele em gravidade Olha, acho que vai atrapalhar o Bruno Se deixar ele em gravidade E como ele já trocou Acho que bate mesmo E se eu tô com o Covismo Então, o Ennick Coitado Exatamente Eu vou tentar o máximo Correr daqui Vai lá no canto Quer que eu pisse naquele grifo? Não pode, só não Não? Faz assim Não, faz assim Tá bom Pode falar Não, não Nada Esse teu meco Tocou a fome Chegaram bem na hora Da janta O Cassi Tava esperando minha esposa Chegar com A janta O que foi, Vic? Esse foi, moral É, legal, né Eu tive que contar Foi isso que eu demorei Foi ótimo Jogou muito Meu Deus Ai, ai Cura bem na cruz Não, foi ele mesmo Claro Cura muito Ok, vamos lá Boa live Obrigada pelas infos Foi um prazer, viu Fica à vontade Pra voltar mais vezes Até a próxima Acabei de ver Que a casileira Também faz live, velho Já deixei o follow Lá em casileira Qualquer hora eu faço Pra trocar uma ideia também Pra galera Que quiser dar uma moral Quem joga tibia aí também Ou quem quer Né, fazer a boa, mano Comunidade de MMO Tem que se ajudar, mano Nós não somos muito grandes Eu acho que esse FECA Vai em você Eu acho que ele trava Vai nada Eu não tenho alcance, né Mas o que eu vou te fazer Dá um look de gravidade aí Um edge, talvez Não, ele tá de teleporte Que vergonha Justo Tem que eu não sei As variantes Mas eu não tava com muita esquiva Se você pudesse mais rio Eu ia ficar triste Eu ia ficar triste Se eu não matar, eu vou deixar ele pra lá de volta, tá? Isso. Ficar com um cenzinho de vida. Deixar o mais longe possível do Enid. O jogo mudou a compra. Começar pra lá. Sim. Agora que eu vi que pegou os cara do Croca no cole, Lucão. É o Diogão, né mano? Já jogou outros caramba, velho. O clássico dos velhacos. O clássico dos tiozinhos. Tem jeito. Não, não. Como é? O Gelatricas. Já vai mandar o Sacra de Chapelle. E aí eles perderam bastante dano agora. Posso pisar no glifo? Pode, não muda nada, mas pode pisar Você é doido pra pisar no glifo Vejo o glifo e já quero pisar Olha lá, pulou o glifo, tá vendo? Tá vendo? Tomou 4 reais na cara, Levito Pardon, não fui eu Fui eu, mas não fui eu Deixa eu ver o que o Salada falou aqui, mano Fui eu, mas não fui eu Fui eu, mas não fui eu Fui eu, mas não fui eu Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não.